Salve, salve rapaziadinha! Tamo junto pra mais um vídeo e dessa vez um vídeo bem diferente, um vídeo que a gente não costuma fazer aqui na TV Alviverde. A gente nunca se ligou muito nessa questão de bastidores, de furo jornalístico, de nossa, temos informações privilegiadas e tudo mais. A gente nunca fez esse tipo de coisa porque a nossa postura sempre foi essa de preferir esperar e tudo mais. Mas fato é que assim, a gente conhece uma pessoa assim lá de dentro do Palmeiras que de vez em quando passa algumas coisas aí e a gente mantém um papo. A gente que eu digo TV Alviverde mantém um papo aí com essa pessoa, mas a gente não externa as coisas, né? Porém, dessa vez a gente achou que valeria a pena trazer isso pra diálogo porque, segundo essa pessoa que a gente conhece, é uma informação muito quente, né? De que o jogador tá vindo pra São Paulo nesse fim de semana, assina contrato e deve ser anunciado na segunda-feira. A gente tá falando do Matheus Fernandes, rapaziada. Matheus Fernandes, jogador contratado junto ao Botafogo, foi vendido lá pro Barcelona por cerca aí de uns 33 milhões de reais, alguma coisa do tipo. Não se criou lá na Espanha, né? Jogou 20 minutos no Barça, jogou pouco no Valladolid. E agora, sem contrato, ele estaria voltando ao Palmeiras e, como eu falei, pra ser anunciado na segunda-feira. Surgiu rumores aí de que o Palmeiras tava negociando com o Paulinho e não sei o quê. Pra falar a verdade, cara, comparando entre Matheus Fernandes e Paulinho, um milhão de vezes o Paulinho, apesar da idade, né? Paulinho já é um jogador de 32 anos, mas, na minha opinião, é um monstro jogando bola. Por onde passou, jogou muito, foi campeão, jogou muito na seleção também. Então, se eu pudesse escolher um jogador pra trazer pro Palmeiras, eu traria o Paulinho, porque eu acho que é um tiro certo, né? Muito se questionou quando ele teve a primeira passagem pela China, depois foi pro Barça, depois até voltou pra seleção com o próprio Tite. Então, eu não teria dúvidas de que o Paulinho voltaria jogando muito e agregaria demais ao nosso meio-campo. É um jogador muito versátil, com experiência e tudo mais. Gosta de jogo grande. Então, eu escolheria o Paulinho. Mas eu acho muito difícil que o Palmeiras realmente esteja negociando com o jogador, porque o Paulinho, na China, ele ganha uma fortuna. E se a gente tá nesse modo de contenção de gasto, de não extrapolar limites e tudo mais, não faria muito sentido trazer o Paulinho, né? A nossa folha salarial já é muito grande, tem muito jogador encostado aqui que não rende nada, ganhando seus milhões aí por mês. Então, não faria muito sentido esse papo do Paulinho, né? Apesar do jogador vir de graça porque tá sem contrato, o salário dele eu imagino que não seria leve. Então, assim, esse do Paulinho pra mim é rumor mesmo. Eu acho que não tem nenhum fundamento, pensando na postura do Palmeiras nos últimos... na última temporada aí, né? Nos últimos anos. Agora, esse do Matheus Fernandes eu acho que se encaixa, porque é um jogador que já tava aqui, foi subaproveitado. Quando o Palmeiras começou a colocar ele pra jogar, ele foi negociado e é um jogador de 23 anos, né? Um jogador que se voltar jogando bem, você consegue vender ele de novo, né? Aí vão dizer, ah, mas ele não jogou nada lá na Europa. Calma, não é assim. Tem jogadores que saíram jovens aqui do Brasil e também não se criaram lá. O caso do Pedro, o caso do Gabigol, o caso do Gerson. E quando voltaram pra cá, o próprio Gomes, não. O Gomes não jogava no Milan e aqui no Brasil sobrou. Não que o Matheus Fernandes seja a nível desses jogadores que eu tô dizendo, mas eu acho que o Matheus Fernandes tem um potencial, né? Pelo menos o que a gente viu dele jogando no Botafogo e o que a gente viu dele jogando aqui pode ser um bom jogador. Eu acho que o nosso setor de volantes é um setor bem recheado, né? A gente tem Danilo, Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Felipe Melo, Zé Rafael. Só que assim, se a gente for esperar rendimento, quem rende desses jogadores? Eu acho que a gente pode tirar só o Danilo, né? O Danilo é uma certeza de jogador que rende. O Danilo geralmente mantém um nível de atuação muito bom. Agora, o Patrick é um craque, pode ser um craque, mas oscila demais. O Danilo Barbosa não jogou tanto pra gente saber, né? Tá voltando de lesão agora. E antes tava jogando na zaga improvisada. Então a gente não sabe o que esperar dele. O Felipe Melo pode ser que nem renove. E também é um jogador que tem sido utilizado na zaga. O Zé Rafael também é um jogador que tá oscilando muito mais pra baixo do que pra cima. Então a gente praticamente não tem nenhuma dupla de volantes que você consegue falar, puta, é isso aqui. Ponto final. Esses dois tão jogando muito, né? Então eu acho que o Matheus Fernandes viria pra somar, até porque Danilo Barbosa é empréstimo. Felipe Melo pode ser que não renove. Seria um jogador que viria a custo zero. É jovem, de bom potencial. E poderia ser revendido lá na frente. Então é isso, rapaziada. O que tudo indica, Matheus Fernandes deve estar voltando aí ao Palmeiras, deve assinar o contrato na segunda-feira. Eu particularmente... Não tô cravando pra vocês, tá? Não tenho como dizer isso. A pessoa que passou pra gente disse que o acerto é iminente. Mas a gente aqui sempre faz a dúvida, recomenda, que se espere. Mas estamos aqui criando esse vídeo pra gerar debate, pra gerar diálogo e pra gente conversar. Até porque vai ser assunto de novo aí da live de hoje. Então, eu quero saber a sua opinião. Na minha opinião, seria um bom reforço. Por tudo que tá envolvido, né? A idade do jogador viria a custo zero. Não teria um salário exorbitante. E os nossos volantes estão oscilando bastante. Eu acho que talvez esse não fosse uma das posições carentes que o Abel mapeou que precisaria com reforços mais urgentes. Mas talvez seja uma boa oportunidade de mercado. Quero saber a sua opinião também. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre o Matheus Fernandes, sobre essa negociação. Se você gostaria que ela acontecesse ou não. E no mais, é isso. A gente deve voltar à noite pra trocar uma ideia. E valeu. Um abraço. Tamo junto. Boa sexta-feira pra todo mundo. E é nóis.